O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedindo um novo encontro entre os dois chefes de Estado. A porta-voz da Casa Branca classificou o documento como positivo e caloroso. Segundo Sarah Sanders, o pedido de Kim Jong-un é uma evidência do progresso no relacionamento entre os países e o comprometimento da desnuclearização da península coreana. Em junho deste ano, os líderes concordaram em desnuclearizar a Coreia do Norte. Porém, diferenças de como realizar o processo levaram a tensões entre os países e o acordo travou. Com a nova carta, Sarah Sanders sinalizou que a situação ficou para trás e os líderes retomaram a boa relação. A porta-voz afirmou que os Estados Unidos estão abertos para novos encontros e o agendamento da reunião já está em processo. Sarah Sanders garantiu que não houve novos testes de mísseis e nem o uso de material nuclear por parte da Coreia do Norte. A Casa Branca disse que não vai divulgar o conteúdo da carta enviada por Kim Jong-un ao presidente Donald Trump. É, o mundo, Eduardo, sempre acompanha com ceticismo esse encontro e o avanço nessas negociações, não é? É verdade, mas se você quer entender por que os Estados Unidos estão nesse esforço enorme para poder fazer as pazes com a Coreia do Norte, faz o seguinte, sai daqui do programa, pega o seu mapa-mundo, não sei, hoje em dia não precisa mais de mapa-mundo, é só entrar na internet, dar um Google, no Google Maps ali e olha onde fica a Coreia. Você vai ver que a Coreia é uma península que fica exatamente ao lado da China, entre a China e o Japão. E hoje em dia a maior guerra que existe nos Estados Unidos é uma guerra comercial com a outra grande potência no mundo que disputa o poder do mundo. Do polo vermelho, né, Estados Unidos do polo azul, Estados Unidos e China hoje travam essa grande guerra comercial e ter ali o apoio, ou pelo menos a paz com os vizinhos localizados estrategicamente numa península ao lado da China é importantíssimo para os Estados Unidos. Esse é o principal motivo. E aí Vamos lá.